tchau ai tchau para eu quero tampar a câmera tá, tá, tá acabou acabou o que? não acabou não você não faz o que? nada pode ficar vou ficar te filmando você e a aranha te pegando atrás aranha vai montar oh tá gostoso tá, agora dá uma refrescada ai não, como é que montar foi isso ei garoto também temos a pokebola e o pokemão vai montar em red que você usa pra fazer tudo também tenho eu pokebola multiusos você pode matar as pessoas você mata o rei do tédio você pode matar o carro você pode matar tudo isso que foi o carro matando tudo pokebola multiusos a pena por apenas 999 reais e 99 centavos e 99 centavos o que? então temos pra abaixar o preço pra só 300 reais melhor mil reais a mil reais acabou de abaixar pra mil reais oi oi tudo bom? é oi 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 Vai, vem que dançando. Olé! E aí, jovem? E aí, garoto? Como que tá o domingo? Como que tá o domingo? E aí, gente? A Pokébola, a Pokétia. A Pokétia tá levando um tapete pra compensar o copo. E eu vou levando pra favela, o extracto. Olha só! Isso dá pra pasturar uma folha. Ó, que útil! Ó, que útil! Oi! Só se for sexta. Só se for sexta. Estaremos lá. Então tá bom. Ela tá dando o almoço que é pra ajudar na festa. Ó, aí sim, hein? É um pagamento adiantado, né, Gordinho? Dá uma segunda intenção, né? É, você vai, volta, sai, já fica o dia todo pra ajudar. Oi, puxamos! Estaremos lá. É! Eu fui no meu pouco de celular. Legal! Eu construí o Poké Marrom? Comprei. Na Poké Mercado. Não é assim, né? Que Pokébola? E no PEC? Eu tenho PEC. Ô, a gente trouxe a PEC do filho. A PEC... Tchau, galera! Tchau, Poké Tia! Eu tenho PEC! PEC Bruna! PEC Bruna! PEC! Ô, Bruna! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau! Como que esse carro com meu pai tá ficando feio, sem brilho? Ah, o que que tem que fazer? Tem que trazer aqui pra mim, né? Tem que ir cuidando, né? A chuva, gente, a chuva! E vai chover muito, vai que é um meteoro no nosso planeta, nós vamos virar dinossauro. Cadê? Hã? Como é verdade? Vai que é um meteoro, nós vamos virar dinossauro. Como eu sou um cara muito inteligente, eu descobri que esses dinossauros ainda existem, no Acre. Ah, Acre News. Ó, vocês brincaram com bolinha lá no quarto? Quem foi que tirou bolinha? Toda vez tem uma bolinha lá no quarto. A bolinha vai na garganta dele e ele morre. Deu ruim, hein? Eu pensei de falar daquelas bolinhas. Brincou porque tava no chão. Tava debaixo do guarda-roca. Eu acho que deu ruim, hein? Vai na garganta dele e ele morre. Eu vou tomar cuidado. Bom, é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Tchau, galera. Tchau. Mas lembra de compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos dinossauros. Isso, lá no Acre. E se vocês se inscrevam no meu canal e do André. O nome dele é Dex Panticorps. O meu é titio-avô. Guilherme titio-avô. E o meu é João Pedro. Você tem o canal do YouTube? E o seu? Você tem o canal do YouTube? Meu o que? Seu canal do YouTube. Fran Fran. Então tá. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. João Pedro não. Eu vou procurar João Pedro não já.